Música Música Amor não fecha, não senti falantes de você E até menti, não quero te ver Finge que sou feliz, mas o amor não fecha Música Música Por que você não vai amar? Me falta o coração E o que falta é coragem Música 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 Amém. Você, cada vez quer mais, e se você não vem, meu mundo se desfaz.